I'm in love with the shape of you Oi todo mundo Hoje eu trouxe a parte 3 De como ter um bumbum gigante Que popô é esse Que popô é esse Que popô gigante Inclusive é o vídeo que tem mais visualização no meu canal E vocês pediram muito pra eu trazer esse vídeo de novo Eu tenho a parte 2 no canal Pra vocês verem que lá tem outras dicas totalmente diferentes dessa E que pode dar certo pra ti também Lembrando que esse vídeo é só uma dica Realmente pra quando tu tem algum compromisso, algum evento Tu quer deixar o corpo mais turbinado Mas todo mundo já sabe que o mais importante É se aceitar como tu é Se amar do teu jeitinho e valorizar esse corpinho que tu tem aí Já me segue no Instagram Eu sou sos tab e eu tô sempre por lá Então me segue querida Vamos bater a meta de 350 mil seguidores por lá Se inscreve no canal se não for inscrito ainda É muito importante que tu se inscreva E ative o sininho E deixa um comentário aqui embaixo me falando de qual dessas técnicas Ou outra técnica que tu usa pra ter um Popô gigante Agora chega de blá 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 e vamos ver o vídeo A primeira dica é usar calças ou até mesmo shorts claros Tudo que é da cor clara te realça Diferente do preto que te diminui Deixa tudo mais pra dentro É tipo iluminador, negócio da maquiagem Tudo igual com a roupa Então usem e abuse das calças claras, das calças brancas E dos shorts claros e brancos também Que isso vai valorizando o teu pupô Pode ter certeza que vai dar a impressão dele ser maior A próxima dica é muito fácil, é muito boba Mas que faz muita, muita diferença Que é a tua postura Tu não pode andar toda pra trás, toda pra frente, toda de lado, toda torta Porque isso não vai valorizar teu corpo E pode até prejudicar tua coluna Deixar ela toda cagada E com 17 anos vai parecer que tem 80 Então tentem manter a postura mais reta possível Que assim é claro, vai acabar empinando a tua bundinha E deixando ela maior Isso também vai melhorar tua postura Vai melhorar tua saúde E vai te deixar com bundão, meu bem A próxima dica é mara, gente É usar aquelas calcinhas, realmente Aquelas calcinhas mágicas Que levantam o teu bumbum Vocês encontram na Renner, Riachuelo, Marisa É ótimo pra usar com vestido tubinho Que vai valorizar bastante o teu pupô Vai pro mim que dá muito certo Lembrando que isso é legal pra ocasiões especiais É bom porque coloca tudo no lugar E fica tudo levantadinho, bonitinho, empinadinho De jeito que a gente gosta A próxima dica é usar vestidos acinturados Tudo que a cintura te deixa mais acinturada Vai deixar a tua cintura menor E a parte do teu quadril, do teu pupô maior também Para consequentemente o teu pupô mais bonitinho ali aparecer Então usem a buse desses vestidos mais rodadinhos Que eles valorizam mais o corpo Te deixam bem acinturada E consequentemente com uma bundinha maior E a próxima dica é usar cinto com a calça ou com o short Qualquer coisa que também te deixe mais acinturada Tu também pode usar essa técnica com a calça e o short E até mesmo as saias Porque assim vai deixar a tua cintura menorzinha Consequentemente o quadril maior E o pupô gigante São dicas que usadas juntas vai dar certo E até mesmo separadas Que fazem a diferença aí no teu corpinho Que na hora de um evento Na hora de uma festa Valoriza teu corpo Teu bumbum Famosa bunda, né? Não esquece o like aqui embaixo que é muito importante Se inscreve no canal E vai lá no meu Instagram pra gente chegar a 350 mil Deixe teu comentário aqui embaixo E é claro, compartilha esse vídeo Manda esse vídeo, gente Fala os seguintes Pega esse vídeo Copia o link E manda pra tua amiga desbundada Ou aquela que tem bunda demais E fala assim Amiga, eu vou ficar que nem tu Ah, fica gentil Espero muito que vocês tenham gostado Se cuidem E até o próximo vídeo Tchau Mua